Após dois dias de reuniões iniciadas na data de ontem, hoje, as lideranças de todas as aldeias ou a emiliatoria, aproximadamente 450 indígenas, decidiram por dar o seu aceite à contraproposta que foi apresentada pela TNE e pelo governo federal nos últimos meses. Os próximos passos, então, serão a redução a termo de compromissos que devem ser cumpridos com base na proposta que foi apresentada pela TNE e pelo governo federal e também compromisso de cumprimento da integralidade das condicionantes apresentadas no Plano Básico Ambiental Componente Indígena. Feito isso, somente aí é que o empreendimento poderá ter o seu início. Vale ressaltar que valores que estão sendo divulgados pela imprensa e também pelo governo do estado de Roraima não condizem com os valores que foram apresentados nessa contraproposta trazida ao Zoemiri Atroari, pela TNE e pelo governo federal. Se tudo for cumprido conforme apresentado nessa contraproposta, aí sim o empreendimento poderá se iniciar.